Eu estava na minha casa deitada, não tive dor de parto, só a bolsa que estourou, foi pela... Pelo meio de que a criança já estava coroando já. Ah, eu achei que fosse alguma outra coisa, mas não esperava que era filho. Foi ao dar entrada na unidade de pronto atendimento do bairro Vila Almeida, em Campo Grande, que esta mulher que prefere não se identificar, descobriu que estava prestes a dar à luz. O mais curioso é que ela nem imaginava que estava grávida de oito meses. Até então eu trabalhava, ia pé, voltava a pé, brincava, fui para a Corumbá nas pescas, voltei, brincava de bola lá na frente com as minhas vizinhas, nada, nada, tontura, nada. Normal, com uma menina normal brincando. Ela, que já é mãe de outros dois filhos, afirma que em nenhum momento sentiu o bebê se mexer dentro da barriga. Nunca mexeu, parece que encaixou para não sentir dor nenhum. A criança que nasceu prematura e com o cordão umbilical enrolado no pescoço, precisou ser internada às pressas na Santa Casa de Campo Grande. Tanto ela quanto a família ainda estão tentando assimilar o que aconteceu. Afinal, de um dia para o outro, literalmente, eles ganharam mais um integrante. Estou meio assim, embalado, né, porque tomaram remédio, passando pelo médico, o médico falou que estava ok. Meu preventivo, meu exame não deu nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.